Hoje tem um dia de semana 1 do mod RTX Meu negócio, pode estar abaixo, porque eu tô gravando isso aqui, à noite Minha mãe tá dormindo Então Rádio Vou fazer Tentar fazer todas as semanas No rádio 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 Vamos ficar dois completadas Vamos para a segunda Eu não vou ficar falando muito porque esse emoji é bem pesado Rádio 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 Rádio